Ele é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a gente trabalha de um de cada lado da rua, fez o doutorado no ELNCC, trabalha com aprendizado de máquinas, inteligência artificial e métodos computacionais. Gente, só para avisar que na hora do almoço, além do restaurante aqui do ELNCC, tem outros dois restaurantes, uma padaria aqui perto, que vão estar dando desconto para quem está no evento. Então, vocês podem se dividir para conhecer os outros lugares. Tem que levar o crachá. Esse aviso é porque é o seguinte, como a gente está muito atrasado, a gente teria mais duas palestras. Então, vai ter essa palestra, a gente vai encerrar para o almoço e, na volta, a gente vai dar, em vez de ir direto para os minicursos, a gente vai ter a última palestra da manhã e os minicursos vão começar com um pouco de atraso, só isso que vai acontecer. Tudo bem? Então, a gente vai ter essa palestra, encerra o almoço, em vez de vocês irem procurar os minicursos, vocês voltam para o auditório, certo? E aí vocês, acho que por volta de 2h30, 3h, eu acho, e aí vocês, a gente tem a última palestra da manhã e depois se inicia a programação normal dos minicursos. E aí vocês, a gente tem a última palestra. E aí vocês, a gente tem a última palestra. Bom, gente, bom dia, quer dizer, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui, eu agradeço a organização, ao grupo, ao LNCC, a vocês também aqui. Como foi dito, minha formação científica praticamente toda foi feita aqui, não muito tempo atrás, mas já há algum tempo. Eu estava sentado aí, junto com vocês, é um prazer estar junto de novo, né? Como aluno de iniciação científica dessa casa, o restante da minha formação. E talvez o que eu mais aprendi, o que eu mais ganhei de estar aqui foi ter sido uma formação completamente interdisciplinar. Não foi uma formação interdisciplinar só no conteúdo, nas matérias, mas com as pessoas que eu convivi durante todo esse tempo. Eu tive o prazer de ter orientadores formais e informais, no caso do Lohan, em vários trabalhos conjuntos. E isso nos engrandece. Eu acho que nenhum problema realmente complexo hoje é resolvido de forma disciplinar. A gente sempre vai precisar de alguém para cooperar. E aí, o meu papel aqui hoje como cientista da computação, de formação original, é provocar um pouquinho. Eu até ia mostrar um vídeo, mas o computador não passou. Enfim, procurem lá na internet. O Google acabou de lançar o seu assistente. O novo assistente do Google que eles querem colocar no ar é que ele pode ligar para você. Então você marca lá que você quer cortar o cabelo, ele liga para o salão. Alguns aqui já devem ter visto isso. Mas o que isso tem a ver com a gente, né? Isso tem a ver com o grau de complexidade que isso está envolvido. Eu não sei se isso vai ser lançado tão cedo, porque tem um problema muito grave nisso, que é a subjetividade. Como você entende o que a pessoa quer dizer, ironia. Mas o que isso tem a ver com essa escola? Eu praticamente não vou dar exemplo nenhum sobre aplicação de aprendizagem de máquina para modelagem molecular. Porque, como foi dito já anteriormente, na verdade, a gente acabou de ter uma super aula, né? O professor Calini foi um prazer ter assistido. Porque quem trabalha com métodos muito genéricos, que podem ser aplicados a quase tudo, às vezes tem muita dificuldade de mostrar isso para um problema específico, para um especialista. Ah, isso aí não vai funcionar, porque isso aí é generalista demais. Na verdade, vai funcionar muito bem, se você trabalhar ao lado de quem entende do problema. Se a troca for justa. Não existe almoço grátis, como foi dito. Então, nenhum método vai resolver tudo. E ninguém sozinho também, sem os novos métodos, sem tratar. Com os dados, que é uma realidade, não tem o que fazer. A gente tem que avançar nesse sentido. E saber conjugar ela com as técnicas clássicas. Também não vai resolver tudo sozinho. Então, eu vou tentar provocar um pouquinho aqui o lado computacional da brincadeira. Eu sou o Lado Fiocruz. E vou estar aí a semana toda. Eu vou falar também curtindo, eu vou tentar encurtar, porque já está todo mundo com fome. Então, também não vou provocar tanto assim, né? Mas eu vou estar aí no curso. Vou dar um curso a semana toda. A gente vai poder tirar várias dúvidas. A gente pode direcionar mais para o que cada um estiver pensando. Não sei se isso aqui vai funcionar, mas eu vou tentar. Vou passar rapidinho, porque a gente tem um tempo curto. Eu peguei num site bem geral de educação, que é que é aprendizagem. Um site de segundo grau, primeiro grau, enfim. Aí ele fala, aprendizagem é um processo de mudança de comportamento a partir através de experiências concebidas por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Aprender resultados de interação entre estruturas mentais e meio ambiente. Tá, na prática quer dizer que muda. Quer dizer que se adapta, concorda? Você quando aprende, você sai de um contexto e vai para outro, porque você sabe, você soube se ajustar. Você teve um conjunto de experiências, mas você não quer resolver as experiências passadas. As passadas eu já sei, não preciso aprender. As passadas eu decorei, lembra no colégio? Alguém te ensina com decoreba, sem decoreba? É a mesma coisa. Quando a gente está no contexto de máquina, o que a gente tem é uma definição aí de 1959, que é uma disciplina que estuda como um computador pode aprender sem ser explicitamente programado. Aí vem uma curiosidade, eu falei que eu quero provocar vocês em alguns momentos, né? Eu vou tentar provocar nesse pouco tempo. Hoje só se fala disso, né? Todo mundo, quando liga a televisão, liga lá o Fantástico. Eu todo dia liguei, estava passando uma série sobre isso. E ou você assiste qualquer coisa, eles vão falar sobre inteligência artificial, aprendizagem de máquina e todos os outros nomes que a gente pode receber. Por que que isso está tão em moda hoje? Será que é porque é uma super técnica nova que acabou de surgir e inventaram ontem? Não. Nasceu junto com a computação. Lá nos experimentos de Turing já tinha IA no meio. Já tinha aprendizagem de máquina no meio. Ele já queria aprender, ele já queria fazer com que a máquina deduzisse coisas. A grande diferença é que lá você precisava de um prédio como o do LCC, que foi construído por causa de espaço, para colocar uma máquina, não é? Só que aquela máquina que estava na LCC quando ele foi construído, cabe no meu bolso hoje, com esse celular. Hoje a gente tem poder computacional. Hoje a gente pode processar tudo o que se sonhou há tantos anos atrás. Por isso todas essas técnicas que a gente vê tanto, né? Deep Learning, Deep não sei o quê, né? Tantos nomes aparecem e são muito úteis, mas eles surgem e ressurgem, na verdade, com tanta força. E hoje tem como processar. Hoje tem como você testar aquilo tudo. A gente está falando aqui de problema. Vocês são as melhores pessoas do mundo para testar HPC. Porque vai rodar um segundo e foi-se um Santos Dumont inteiro para consumir tempo. Então, melhor teste impossível. Então, na prática, como na educação que eu acabei de falar, é adaptação. Você recebe um conjunto de dados, porque aqui a gente está falando de aprender a partir dos dados, não que o conhecimento prévio, não que o conhecimento do problema não possa entrar, mas a partir de experiências passadas, você quer aprender uma coisa para o futuro. Você quer resolver um problema completamente novo. Então, os programas de computador melhoram o seu desempenho em determinada tarefa a partir da coleta de dados. E o que você tem, então, do tradicional? Todo mundo aqui já viu um programa de computador na vida, sabe o que é um algoritmo, você tem pelo menos uma ideia. Hoje a gente se mistura tanto, né? Tem mais essa questão de aprender só o cara de programação, só o cara de química, só o cara de física. E você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Senão, aí fica meio difícil. Você vai ser especialista em tudo, você vai entender um pouquinho para poder conversar. Antes de pensar nisso, antes de pensar em aprendizagem de máquina, você tem que programar exatamente o resultado. Você sabe cada passo, cada detalhe. Com a aprendizagem de máquina, você pode tirar um pouco disso. Você pode dizer o que eu quero chegar. Eu tenho que saber avaliar. Eu tenho que saber dizer, essa resposta que eu tenho é boa, é certa, é errada. Tem que quantificar o quanto você quer chegar, mas não exatamente como. Não cada passo, não cada if do seu programa. E isso você quer aprender. Bom, hoje ele está em todos os lugares. Talvez mais do que você possa perceber. E tem um problema, né? Assim, além disso, em alguns exemplos, a gente tem insegurança, recomendação de compra, atendimento, engenharia, ciência em quase todas as áreas, até alguns que a gente nem pode imaginar que poderiam entrar. Mas, às vezes, você pega o telefone e liga lá para a sua companhia de telefone, companhia de internet. Você acha que está falando com alguém? Não acha não, porque é meio fraquinho, né? Aí tem uma moça lá falando, de gente em um, se você quer, não sei o quê. Está por trás de tudo, porque você tem que representar o dado, entender o dado, converter e identificar. Isso tudo passa por um processo de aprendizagem de máquina. Segurança, é claro, super problemática. Recomendação. Eu, depois de mostrar o vídeo para vocês no YouTube, ia aparecer do lado um monte de recomendações. Ou porque eu tenho alguma coisa a ver com aquele vídeo, ou porque você gosta daquele tipo de coisa, né? Não costuma dar tão certo assim, não, né? Na hora que eu fui abrir o meu, para mostrar o vídeo para vocês, estava um monte de canal de YouTube, de jogo, de FIFA, de não sei o quê. É porque no final de semana, o meu suprinho passou lá em casa. Então, ele acabou com a minha recomendação, né? Quase que eu vou brigar com ele. Você está estragando a minha playlist, né? Mais ou menos, né? Talvez porque a gente ainda tem muito para evoluir. Não vai resolver todos os seus problemas. Então, foi dito aqui, eu já não lembro exatamente quem falou, mas o conceito mais importante de aprendizagem de máquina talvez seja lixo que entra e lixo que sai. E a gente esquece disso quase todos os minutos que a gente trabalha. A gente não vai apertar botões. A gente tentou aqui para fazer alguma coisa, para dizer, cuidado com o seu resultado. Não confie cegamente naquilo que você não sabe que está lá dentro. Ele não é milagre. É apenas uma forma de modelar diferente e que usa dados como seu princípio. Se os dados forem ruins, é como modelar os primeiros princípios. Se você não sabe a equação da coisa, desiste. Não vai dar certo. Bom, só que tem um outro problema também. Como ele começou a crescer demais, e é na área da computação. E dá muito dinheiro. Afinal de contas, você pode modelar proteínas, você pode modelar finanças, você pode modelar ações. Apareceu, surgiu um monte de nome. Então, você é maldoso. O mundo já existiu e tem seu lugar, com certeza. Mas, se você for procurar, você vai ver. Aprendagem de máquina, conhecimento de padrões, mineração de dados, modelagem a partir de dados, data size. O último dia eu coloquei escondidinho, script size, porque esse aí é um negócio menor. Mas é uma questão pessoal. O tal do modelagem a partir de dados é o que eu mais uso, porque, para mim, ele faz um contraponto.